Música Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí Ai safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa, e mandou o recadinho pra mim Não sei, tudo jóia, o vídeo de hoje vai ser sobre... Sobre o que, né? Ah, é mesmo, tinha me esquecido Sobre pessoas de balada, pessoas que vão em festa, tiram fotos com pessoas estrangeiras, com pessoas esquisitas, não é mesmo? Você tem amigos assim, que tiram fotos estranhas, que tiram fotos com pessoas desconhecidas Que tiram fotos com pessoas que você nunca viu, não conhece, ou seja, tem pessoas que tiram fotos Ah, meio estranho, meio esquisito, não é mesmo? E fica meio escroto pessoas que tiram fotos assim, pessoas que tiram fotos com pessoas que nunca viam Que não conhece, nem vai fazer questão de ver de novo E quando vê, chega nela, como se nada tivesse acontecido, pergunta se é aquela pessoa, tá ligado? E pá, entendeu? Tem pessoas que tiram fotos muito sem jeito Tem pessoas que tiram fotos assim ó Cara, tem gente que tira foto muito feio, velho Tem gente que tira foto muito horrível, muito escroto, sei lá Tem gente que não sabe nem tirar foto Tem menino que tira foto no meio do café, foto no meio do café, esse aí eu no meio do cafetal Você tá pegando o saco dos caras, rapaz? Tá achando que não tá sabendo disso? Mas é isso aí, galera Nossa, é muito estranho gente que tira foto Você chega na balada, você quer divertir, não Tem uns que já vai pra arrumar incrédica Tem uns que já vai pra arrumar briga, entendeu? Tem uns que já vai pra meter o pé um no outro Tem gente que não sabe nem tirar foto, velho Tira foto tremendo assim, depois a foto sai tudo tremendo, tremida Vai lá e posta no Facebook com a legenda mais horrível do mundo Eu e minha amiga na festa, teve bom Feve bom, não quero ver replay Ah, vai cagar, ó O que você tá pensando? Tira foto mais horrível do mundo Nem curtido você ganha Nem foto direita sabe tirar, tira bêbado Chega no outro dia e nem lembra do que fez E quer tirar foto assim, só vamos parar com isso Tem gente que tira foto mais ou menos do que tá aqui, irmão Tira foto aí, vai ver cara, tá filmando ali ó Ali tá filmando e a pessoa nem tá vendo Chegando no outro dia as pessoas te zoaram no Facebook lá Posta foto sua cagando Ou será que você tá arrumando? Tem pessoa que vai em balada, fica esperto rapaziada Só pra roubar, só pra passar a manta nos outros Tem pedófilo no meio, você nem tá vendo Fica esperto não, você vê que é espaço fundo e você nem vê Mas é sério né galera, esse é um assunto muito delicado de como aplicar as pessoas Ninguém entende isso, entendeu? É... Tô bonito, não Tô sustentando o homeyester rapaz Só que não Ó a boneca, as meninas, mais anda aqui ó Beijo na bunda de vocês Então é isso aí galera, tem gente que vai em bairro só pra arrumar uma briga Sai tudo com a cara, tudo inchado ó Eu vou ficar tendo a saída Eu vou ficar tendo a saída Calma O cara tá venguentando Para aí, pega e quer arrumar uma briga Por que essa tolice toda? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês véi Vai em balada pra divertir Pra ser feliz Pra beijar Ou então pra fazer novas amizades Pra beber guaraná Porque pra comprar guaraná até tá caro né Que guaraná em festa Quando é open bar É de graça né Você paga um preço lá pra você entrar E é de graça né Mas é isso aí galera ó Vai em balada Divirtam-se tá Fica numa boa Faça novas amizades Se alguém pedir pra tirar foto Você tira Entendeu? É... A maioria das vezes que eu vou em bairro Eu tiro foto Eu chego em alguma garota que eu curti ela Que eu gostei dela Eu chego nela Pego o whatsapp numa boa Tiro foto com ela Proposto Mas nada de interesse Entendeu? Se você quer ficar com alguma menina Que tá interessada nela Não demonstre interesse Porque senão ela vai falar Nossa tá mais um pra minha coleção Que me dá um fora Tem menina que se acha demais Só porque ela é bonita Ou ela dos olhos verdes Ou morena dos olhos castanho claro Sei lá do cabelo liso Tem uma tatuajona no corpo Ela vai dar um fora em você Por quê? Porque tem outros na fila Que tá querendo você também Então ela vai se fazer difícil Você chega nela Com coisa que você não quer nada Com coisa que você quer apenas Diversão Que é amizade Entendeu? Chega como se você não fosse interessar por nada Pega o whatsapp dela Numa boa e sai Só isso Ou então Depois Você chega nela Fala que você gostou dela Achou ela interessante Aí você vai começar a dar ideia Entendeu? Mas é o seguinte galera Não chega louco na menina não Pelo amor de Deus Chega Eu quero te dar um beijo Passar Não tem menina Tem menina que não gosta Que passa a mão na bunda dela A maioria das meninas não gosta Não faz isso Isso a menina é uma oportunidade Da menina te dar um fora Um tapa na cara Seja esperto Não seja burro Entendeu? Tem menina que gosta de carinho Tem menina que chega Você pode chegar nela Dá um carinho nela Tipo Dá um beijo no rosto dela Passar a mão no cabelo dela Não elogia a menina bonita Porque elogio Pra menina bonita Ela tá cansada de ouvir Isso ela ouve todos os dias Menina bonita Ela ouve todo dia Você é linda É só isso que ela sabe ouvir Entendeu? Mas chega nela e fala assim Você tá tão feia hoje Esses elogios Ela nunca ouviu Entendeu? É tipo isso irmão É... Chega numa boca Coisa que você não quer nada Tira foto Com gente que não tá bêbada Entendeu? Porque a foto vai ficar boa Tá ligado? Mas não tira foto Com gente que tá bêbada Que se centra ali Tá bêbada Tá louca De pedra Fumada de vaconha Entendeu? Tem gente que tira foto Fica loucão Depois Não sabe nem o que fez Não lembra Posta foto Do jeito pelado Isso aí Tem gente que... Eu já vi muita gente postar foto estranha No facebook E outras coisas Entendeu? Pois não lembra de nada O mais importante O mais importante É você chegar na menina Que ela não esteja bêbada E você também não Porque as vezes você chega num dragão E você não vê Aí depois eu digo Os caras... Os seus amigos ficam te zoando Entendeu? Chega numa menina Que é mais ou menos do seu tipo Que é mais ou menos do que você goste Que você curtiu O meu estilo assim Pra mim chegar na menina Eu curto muito menina estilosa Tipo menina que usa boné Menina que usa camiseta larga Entendeu? Usa umas calças apertadinha Com esses detalhes assim ó Cargadinha do lado Entendeu? Uma coxa Eu curto menina demais cara Que é esse estilo Agora eu não curto menina que é Mulebenta Sei lá cara Aquela menina que não sabe se vestir bem Mas é isso aí galera Aprenda a divertir com bons amigos E novas amizades Não com os amigos antigos Que te ferram E depois te zoam Beleza? E ó É isso aí mesmo Tamo junto Beijo na bunda Meninas Esse boné não dou Não vendo Não pago Não faço nada É meu Entendeu? Em breve vai ter um baile pra vocês Chamado Neverland Espero que apareçam lá Vamos estar lá Não sou famoso Mas quem quiser tirar foto comigo Vou estar por lá talvez Beleza? Beijo na bunda de vocês Até o próximo vídeo Se você tem amigo que é bíbada Tinha foto local De cara De talarica mesmo De doidão mesmo Compartilha com ele Marca ele no Facebook Tamo junto Vou postar esse vídeo no Facebook Em breve Beijo na bunda Até a próxima E ó Divirtam-se Se beber Não dirige E se dirigir Não beba E se dirigir Beba Guaraná Que ali no mercado tem Beleza? É nóis Tamo junto Agora vou ali gravar mais um vídeo de bobeira Beleza? Tamo junto Tô de feras Vai ter vídeo toda semana Beijo pra vocês Até a próxima Tchau 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 e aí set freio compound top five did alive he left um dj nice we're ready for you money is on on egos, what they teach? that's what make mean on rock is for us keep up, that's what make outpost more the rich poor, when you got a big supporter, in your mouth you're tight money, power, respect, come in that horde dollars ain't shit without the Um selfie pra vocês, um selfie.